Eita que tudo a condena... Nada menino, viu? Puxa o grau, vovô! Acho que o bisqueiro tá fazendo aqui é banho, viu? Só tem que diminuir o diabo dessa cela rap, viu? Que tá lá em cima. Dá pra não derreter nesse sal, papai. Que tá pra pegar fogo, viu? Ai meu filho, só essa voltinha que eu dei. Já tô sentindo meu sangue descer, viu? Menino! A gente tá aqui, tá só desfeito aí. Vai buscar uma linha... Nada menino! Não é aquele escopão de alumínio. Tá de parecido. É isso. Tá bem? Não é porque senão não, papai. Que tá bem aí? Ligério, estilício. Não arranca esse gritãozão aqui. Pipa com os teus pinhaços, viu? Estilício. Apedece a morada do teu vó. O espírito ruim. Ô menino da moda pode, viu papai? Esconjuro. Não é? Eu vou ver essa casa, mas tudo correu, né? O senhor e o vovô é a dupla perfeita. Manda fazer as coisas aqui. Tu tá muito mal acostumado, viu? Pode se acostumar, viu? Que ano que vem tá vindo morar mais eu aqui. Mostrei cada casazão de barro, viu? Peçam de mandioca. Jamais. Se eu vir morar aqui eu vou assumir isso sim. Meu filho, cê fala embaixo, viu? Cinco dedos no pé na tua cara amasta, viu? Se não amassar vira duas vezes. Meu filho, pega essas moedinhas aqui e vai no comércio comprar uma cebola, um cheiro verde, um pimentão, um quiabo, um aboba, um sazão de feijão. Vai pra ele mandar dois raios de pimentinha de cheiro e um tomate. Balança o tomate pra ver se tá bom por dentro, viu? A senhora não quer também que eu traga o comércio nas costas, não? Se eu sobar cinco centavos tem um bombomzinho de hostelã pra você, viu? Hum hum, não vou por cinco centavos nem um big big nem partido no meio. Tá mesmo que eu vou já aprontar o almoço. Ota quentura do diabo, menino! Essa torrezinha tá pra pegar fã! Só não pego nem porque Deus é poder! Hum! Só a quentura aí mata é homem, meu filho! Hum hum! Olha, menino, tem o chinelo que eu comprei? Agora eu tô maravilhoso que é base de obra aqui pra ver que tu não quer pros teus pinhaços, viu? Hum hum hum! Mas eu não tô dizendo mesmo, papai! Copou o chinelo com esse caba sem vergonha, esse mano passa ali, já deu fé, menino! Agora que eu peço aqui fiado, menino! Não posso ver se ele quer mal fazer uma de cimento! Esse com o mito é a moda infeliz mesmo de quebrar o diabo da chinela! Não dá nem uma semana dura com nada nessas pestes! Pegue esse diabo! Hum! Eu não dá! Vou deixar ali onde era de escasso! No meu tempo papai faria chinelo era que aquelas garrafas! Come, meu filho! Isso não vai ficar de innutrida! Tiii! Tiii! Ah não! Vou mostrar que ela sabe que eu não gosto de feijão rei, né? Quero não! A peça ruim, viu? Ô Tom, esse menino quer comer, o que a gente vai fazer? Você já tinha pipocado esse pratozão quente no pé da cabeça dele, viu? Seu mulher cair mole no chão! Ha! Ha! E desde quando cabeça tem pé? Ha! Meu filho, cê fala embaixo, viu? Não te estraça! Olha essa cara de espagueti aqui no teu chinacho, viu, Columinha? Ai, tem que estraça! Acabou, menino! Diabo de zona é infernal essa latinha, hein, papai? Ha! O infame do Tchau Flick nem pescou na comida, viu? Nem tem uma da porra de medo! Quando vem pra cá não querer comer, o diabo dá a comida toda! Quero de comer, hein? Chilice! Não, Ratai! Comeu e faz redinho! Me dê aí, vovô! Ei, comidinha é boa! Dizendo mesmo, rapaz! Roupa ele e tirou o cochino em baixo de pé de pitombeira, viu? Seu vó fatia esse prato não estiver ali! Vou dar uma pisa de corrente! Ei, vovô, eu quero me matar! Como é que tu fala uma coisa dessa com o tio Fidia aqui? Não ajudeia não! Só raiar com ele pra ele ficar espesto! Vovô, como é que a gente raga nesse lugar aqui? Menino! Raga direto! Traga aquele chiqueiro de porco que tem um pé de pitombeira! Tu caga lá de baixo! No mato logo, né? Se tu não quiser, tu vai pegar uma secola lá em dentro! Tu caga bem mesmo com o terminado! Tu rebola lá no peito do chiqueiro! Eu acho que eu vou lá no mato mesmo! Não tem nem papel higiênico aí, não! Que negócio de papel higiênico, menino! Vai lá no mato, tem umas folhas lá aí pro passo assim devagar! Só como cuidar pra tu não pegar aquela lá! Cansação! Que essa daí se tu botar no teu cu, menino! A minha direita! A minha direita! A minha direita! A minha direita! Se senta aí no chão! Pra me contar uma história! Meu! A historinha do vovô! Eu lembro como se fosse rosto! Estava lá no terraço! Com meus 27 feitos! Ratão! Tudo aí fora da boca do mundo! Os rapalo! Os fortaleza! Tudo aí! Eu ia assim pro escuro! Detrás do banheiro! Perto do chiqueiro dos porcos! Tinha um voto assim passando! Que aí curioso! Pra saber o que diabo era! Peguei meu cabular inchado e fui lá! Com o cabular inchado na mão! Ponto pra matar o infeliz! Não era ninguém! E quando eu tava voltando pra embora! Eu só escutava assim! Você é você! Você é você! E eu voltei lá! Peguei minha espingada! Chamei meus 27 feitos! Pra ir lá matar essa peste! Nem me foda! E vovô! Eu acho que hoje de noite! Eu quero dormir com o senhor! Vamo lá! A linguagem da vovó! Eita quentura do diabo! Tereza não errada pra pegar fog! Ha! 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 O que eu contigo tem o que fazer! Rala na reladeira! Vai buscar o laguinha! Relado! Naqueles copos de alumé! Que tem até de parecido! Tá mesmo? Ha! Ha! Ao saber tudo com a eu aqui! Esse copinha é do vovô! É seu namo! É mesmo! Esse copinha é meio que semé! Papai disse que quando for pro caixa preto vai vir dele de herança! Caixa preto quer dizer que o vovô vai morrer! Não! O vovô vai morrer não! Eu digo essa besteira me rebundi pena! Eu vou agora que fez 100 anos! Tá na flor da pele! Quem é velho meu filho? É o mundo! Ah! Entendi! Então vovô nasceu no mesmo dia que o mundo! Não foi? Menino sai deste sol! Que tá pra pegar fogo! Vai pegar um câncer! Que esse solteresinho na mata é um! Ha! Ha! Negócio de câncer! Eu nunca morri! Mas só essa hein! Negócio de gay! Não vovô! Tô fazendo vídeo pra internet aqui! Ah fé! Eu lhe criei foi um cabo da inchada! Não fui vendo essas batulagens não! Não! Fica mesmo! É porque o senhor não vinha um dia! Ele tava vestindo uma calcinha vovô! E rebolando até o chão! Ha! Confesso! É verdade a perversidade dessa hein menino? Ha! Ai me tira dele vovô! Vai me tirando da merda! Filho se for verdade que a moça pergunta! Vamos buscar meu facinho pra tomar teu sol! Dá pros gatos que eu vou comer! Ei! Ai! Ei! 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 Chega! Ei! Eita! 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 Ei! 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 Que talasqueira! Minha diabo de quem fura do diabo é essa minha! Só pode ser chuva! Não tem condição não! Vai pegar a f*** essa beleza na cá! Eita rapaz! A teu diabo é f*** queimado aqui embaixo! É que que tá cheguei? Eita! Tô pegando f***? Pera rapazinho né? Tu fala direita o cagacê neguai! Eu não quero que tu espinha saia! Pronto! Ai, maluco! Aproveita e rai lá na reladeira Vai custar lá na minha relada Aqueles tocos de alumina Só chega mandando, né? Doventura correu aqui Tu tá aqui a bolha das coisas? Tem um momento que acaba saindo de chinelo? É a cadeira, amigo! Que o que? Vai ter espinhaca agora! Ei, vovô, papai quer falar com você Oi! Ô, ô! Onde acha isso? Como é que tu vem aqui, hein? É, tu tem que vir logo Pra gente dar o fim no diabo daquela porra A gente vai comer ela Na brava Final do meio eu tô aí, como é que tá matando, hein? Tá aqui! Só enfermizando pra ir embora Vamos dar um serviço pra eles Vamos dar ele embora mesmo, que não quer perder essa roda aí Ontem eu peguei ele de barro de taco aí Que ele tá rogando pelo nas galinhas Essa história é essa, hein? Ah, eu não tô lhe dizendo Isso que eu fiz é maluqueiro demais Eu vou criar ele aqui na base da chibarra Escuta! Ontem eu não fui dar uma grinta pras poicas, né? Aí eu ia assim pro chiqueiro da galinha O diabo do menino tava rogando paladinho nos pincos Ah, 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 ah Mas, mas só assim Vou pro azar dele É que ele tava dentro do chiqueiro Que é coberto Tava com a minha bengala do lado E quebeu só os pinhaços dele Aguinha mineral Aguinha mineral Aguinha mineral Pra amenizar esta quentura Que dá pra pegar fogo Vou comprar aguinha mineral Até o didizinho Pra amenizar o calor Bora comprar Bora comprar Aguinha mineral Didiz geladinho Ei, cara Vai ter didiz de que aí, hein? Ah, se não tem, meu pradão Tem pra já O didizinho Tem de murici Pão com leite Aboba Chá de sidera Napoléão Buritinho Coiaba E abacate Só saborzão bom Me dá um diabobo aí Pode deixar E minuzinho aí Vai querer de que aí? Vai querer de que, meu? Né, só tem sabor ruim aí Não vou querer não Se tivesse menos chocolate Chocolate Não tem mais não Isso aí eu vendi Foi tudo mais cedo A molecada Só foca no chocolate Quero ver se eles querem um De murici Pão com leite Coiaba Nenhum quer Né, Deus me livre É o dia da parmaíbazona, menino Eu já aqui Terminei de ajeitar minha cerveza Só esperado às dez horas da noite Dormino Ajeitou as tuas coisas? Eu ajeitei foi semana passada Tô até vestido já Pra sair Ai, tô até vestido Aproveita o tá vestido E vai lá na reladeira Vai buscar uma cervejinha gelada Que eu botei pra tá com velar Ah, não, né? O senhor também ajudou a correr eu aqui Foi ali no pão Mestre do Osagrinho Vê se eu achar uma rapadura Rapadura Rapadura, já tá com cara de barro Não dá nem como levar Esse menino vai pra onde, hein, Francisco? E vai lá na reladeira Buscar uma cervejinha pra mim Na reladeira, né? Aproveita e pega uma galinha gelada Naqueles copos de alumínio Que tem um retalho pra descer Caminhão Né? Só faltou o senhor chegar nessa casa Porque se não fosse o povo O ratinha morre de tanta preguiça Ai, no invés Tu não quer todos os pinhados Com esse pau Que? Não é mal ouvido Cadê, pão? Tem o cesto aí A lâmpa? Eita Essa lâmpa aí não tinha nem uma semana Eu avisei com aquela peste Não joga a baladeira no terreiro Que tu vai quebrar as lampes Que foi dito e feito A peste jogou a baladeira na lampes Que quebrou Chama bichinho de peste não Bichinho é criança ainda Tá meio de conversa, mulher Criança é uns gás de cansaço Sabe? Eu vou já pegar ali Pra esquentar os pinhaços dele Quando ele chegar aqui E cadê ele mesmo, hein? Bora, cadê ele? Deve tá bem escuro naqueles mato ali Mas uma hora ele vai ter que voltar pra casa Aí ele me paga Aí eu vou me preparar aqui Deixa ele voltar Ha! Ha! Né? Isso aí não foi eu não, né? Ele tá me batendo ou não foi eu? Aí tá aparecendo, né? Caminha, vai buscar meu cinto, vai! Não é mal ouvido da peste Né? Bora! Ha! Amém! Ha! Ha! Olha! Cachorro aí do diabo Deixa eu na costa ver Que cachorro vai passar Ô Bento, não foi menino? Aí mal ouvido Que deixou a canção aberta Que cachorro vai passar Ha! Ha! Né? Não foi eu não Ora, se não foi então eu te conheço Cava sem vergonha Escuta Tá lá em Bento Olha aquela cadeia de espagueto Tem que sentar aqui um pouquinho Foi enquanto cachorro vai passar Né? Né? O servidor correu aqui nessa casa Não vou mexer no celular Não dá pra mim não Não vai não Meu filho Não faça quebrar essas pinhaças aqui não Raibarrei aquele terreiro Ficou pra chinela nova Fico de cheiro de aberto Sei lá Veio! 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 Escuta Amor que é o diabo Tá no diabo do celular Escuta o diabo Ha! Ha! Que foi? Escuta Fala lá no boteco do rosaio Ó com uma rapadura e os meios Fala pra ele botar no caberninho Tá fiado mesmo Ah não, você botou no correu aqui né? Porque você não vai Tô ocupado aqui Calma, calma Calma, calma É um jeito que vai fechar Eu tô resolvendo alguma coisa aqui no WhatsApp, vovô Não, pera ainda Tô ferro, negócio de laguizar, meu velho Barre no terreiro Capa a chinela nova Não tem que cuidar Tendo um diabo desse céu lá Ô! Nem! Tá mesmo Nós cunhamos teus pinhaços com esse vídeo Vara aqui Menino, é maluco Tá mesmo? Tô aqui o namado Batista Tô com alguém tchararó Bota aqui pra mim Ligero Tudo bem, eu nem? Vou ver isso aqui Ah direito É bom de pé Ele tá dando certo aqui Tendo um diabo dessa música Traficando no meu rádio Temos ainda pra tirar não Temos sem querer 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 Bora Não tem que sair não Tomara ver Tô botar o diabo dessas música No meu rádio Pra que tu não veja Tô no pipoca Que eu cico o dedo no pé Do que azureia Culo-me Tô, né? Tô fazendo certo aqui Pronto Pronto Olha aí O hospital ficava na cidade Aham Que aqui tem andor brincando aqui Só não dá pra rir as corras, né? Vai barrer aquele terreiro Ele tá feio de fora Também vai buscar Cadirinha de espaguete Você tá vindo aqui Poricando com a chuva no rádio Ah não, sabe? Eu não sou do Pedro Correu aqui, né? Tá mesmo Não quer bater os pinhaços, não Aqui tá bonzinho Pra que bater os pinhaços, né? Ah não, não é no rosto não É fugir pro rádio Um rádio não Demorou muito, né? Igual de chinelo É o pau dele Aham Olha o Tadeira Abra o cabozinho, vai Eita que groto diabo Eita Foi na hora certa Comendo a comidinha aí, né? Ora não Comidinha boa Que a Maria fez Vai botar um pouquinho pra ti Que ainda tem muito Eita papai Acabei de comer aqui Tinha no serviço ali Mas tem menos um piquezinho Esse feijão aí Um azar aboga Uma pimentinha Ora, se não tem meu filho Se não tiver esses gredinho Aqui na comida Eu não como Tem que ter Principalmente a farinha Menino Isso aqui é bom demais Eita Lasqueiro Que a minha vai botar o teu lá Vai? Eu nem queria não Mas como o senhor tá oferecendo aí Eu buscar até uma barça E pelo jeito a comidinha tá boa Menino Lá na reladeira tem um suquinho De Muricito Marcelora Que a Maria feia Menino Bota um galinho pra tu lá Eita Aquele copo de alumínio Tá bom Mas tem dois copos Do São Paulo e do Padi Sexto Qual dos dois? Ainda pergunta acaba Cara que é do Padi Sexto Que eu cumpri lá em João Azeira do Norte Promoçãozinha Ainda foi fiado Ei Jaxi Vai botar um cafezinho pra ti ali Que eu tenho muito na garrafa Menino Opa! Cafezinho né? Carrola Pera aí Terminar aqui A parra dela é o fim do diabo desse ventilador O bichalô tava bom no dia desse Não foi o diabo desse culo me rogando bola no meio da casa Taca o negócio do ventilador e quebrou todinha Conversa? Uma história é essa Ou tivesse aqui umas horas dessas Eu tinha papo por causa E se eu vi de volta não tinha as costrela Menino rei bom de peia Ha! Ha! Foi sem querer Eu não vi o ventilador não Tomara rei Tu roga bola dentro de casa de novo Pra tu quebrar as coisas aqui Quando não vai mais louver Eita Só uma cachorra com farinha de bar Cagou papai? Ave Maria Ela tá com medo de ver Menino Maria só belzinho de carneiro Que a Maria fez Ha! 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 Olha a combinação perfeita Açucão de abacate gelado Naqueles copão de alunido pode ser Hum! Não tem nem pra onde não Papai a comida da mamãe é boa demais Menino Melhor do que a da mulher lá Ha! Ha! Eu dei pra mamãe Vê seu negócio da comida dela Hum! Rala pra tu ver se eu não quer pros teus pinhaços Hum! Se tu falar eu passo fome menino Ora mais Fala da comida mamãe Mas quando cheio de noite o serviço Ando com a panela Porque é de ferro né Hum! Panelinha acontece Toda vez que eu comi uma Pensando que era sobremesa Ai é gom Cuidado pra não comer o reboco da casa Que o cimento tá caro Meu filho Eita quentura do Aaaaaaah Boninha Terezinha tá pra pegar Aaaaaah Só não pegou ele que Deus é poderoso Ha! 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 Só de todo dia Não sei de mim Aaaaaaah Eita diabo Olha papai Chinelazona que eu achei Naqueles matos ali Que eu tava derramando Um carro de pique Muito bem Agora cadê os pique Como eu e papai Tem um monte dessas bichonas aqui Eu trouxe pra esse mal ouvido aí Eita Sandaiazona de Aaaaaaah 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 Que eu contei Há 5 meses Hum hum Eu lá sei Hã? Quando que esse menino pega Eita diabo Eita Cafézinho com a Maria Sem Vigou valor de mar Cafézinho Que Chega tá jeitinho Que eu gosto Menino Maçã é essa hein? Eu sei Eu não criei Foi no Cabo da Enxada Não vou pôr essas Culhambaçã aí não Vai barriga no terreiro Que paixinela nova Menino O negócio aí é de game Tu se conserva cara Sim menino de hoje em dia Meu filho No meu tempo Os cabelos da minha perna Era tão grande Que dava pra fazer uma trancinha Dava pra pentear Eita Era grande demais E tu depilando esse diabo aí Me dá uma agonia Menino